Fala galera, beleza? Pessoal, e vamos começando mais um vídeo agora com a Kombi, a famosa Kombi Topo Gigi, o 1962, que vai ser todo original. Galera, pra quem tá acompanhando a Kombi Topo Gigi é porque a cliente, quando era pequenininha, colocou um Topo Gigi no teto e sumiu. E agora quando a gente desmontou o carro, ainda ela lembra que ela colocou esse bonequinho lá e nós encontramos, pessoal. Então foi por isso que foi nomeado como Topo Gigi, ficou muito legal. E pra você que acompanha, pessoal, olha agora, já foi o processo de desmontagem que nós mostramos, o processo todo de encontrar o bonequinho. Nós também fizemos o processo todo de funilaria, que deu muito trabalho, remoção, acabamento, tiramos todos os podres, ferrugens, muita lataria aí pra fazer. E agora ela já vai ficando, criando aquela forma, né? Então eu vim aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês, já já vou mostrar o que foi de processo aí de preparação. Mas espia só que bacana, ela tá com o primer da Sikens, né? Da linha Classic. Galera, a gente já preparou a parte interna, já aplicou o primer, acabamentos, né? Até a parte de painel, olha só que fantástico, pessoal. Tudo certinho, muito bem preparado, mas ainda estamos lixando, tem bastante chão ainda, né? Espia só um pouquinho também, como que foi a preparação do teto. Nós fizemos todo o lixamento completo. Teto, teto. Teve a hora que nós colocamos a Kombi na cabine também para fazer a aplicação e foi mexendo até ficar tudo certo. Vejam só. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí após todo esse preparo, galera, já estou aqui ao lado da nossa extratora de pó da 3M, que é muito boa, hein pessoal? Cada time que a gente faz a preparação, tem mais uma ali, mostra lá o que nós estamos fazendo. Ali do lado tem outro fusquinha que nós estamos calafetando, fazendo acabamento. Olha só. E aí, Roberto, beleza? E aí, Danilo? Bom? Estou aqui com o Eder, beleza, Eder? Estou, Bruno, não. Bom, galera, olha só. Agora aqui está ropitando. O que você está usando aí? A Ropit 220. A 220, né? 220 eu vi aqui, ó, que a gente está utilizando aqui também a próxima. Essa é a 320, ó. E essa daí é a 220, né? Legal. Pessoal, linha Blue da 3M, que é fantástica. Fazendo acabamento agora, ó, sem pó. Está vendo? Olha isso. Não sai pó nenhum, porque vai tudo para dentro da extratora, inclusive a Ropit também é da 3M. Estamos preparando o carro. Está ficando liso, hein? Acabamento muito legal. Toda essa parte da preparação, detalhes, olha só. Também temos as lixas linha Blue também de folha, né? Lixa seco. Essa daqui é a 180. E aí? Beleza, Adriano? Tudo bom? Tudo bom. Também está dando acabamento aí? Está passando a Fine aqui no cantinho. Olha lá, já está com a Fine. Mostra aí para eles, ó. Fala para que é melhor. Pode até tirar a máscara para mostrar. Essa Fine serve para quê? Para uns cantinhos que não conseguem entrar a lixa, ela consegue dobrar, né? Consegue pegar os lugares hiper circundantes, ó. Todos os cantinhos que não conseguem pegar a lixa, ela acaba pegando. Olha que legal, pessoal. Então, às vezes você vai com a lixa ali, ela fica batendo, né? Mas não consegue. Então, essa daqui, ela é flexível. Então, você consegue ter o acesso bem prático aí para onde você quiser, ó. Quiser dar o acabamento, né? Certo. Então, ajuda demais essa Fine da 3M também fantástica aí. Show de bola. Show de bola. Falta pouco também, né, Adriano? Pode. Pode terminando para entrar no PU fino agora, né? Certo. Finalizar o KPO dela, né? Isso. Se a gente fala PU fino, por quê, pessoal? Primeira parte, quando vem da funilaria, a gente faz um PU mais grosso, né? Uma camada maior de PU para poder lixar, preparar, porque é muita coisa para lixar. Depois que já está tudo certinho, né? Fez o acatadinho, onde tem alguns detalhes para fazer, a gente já vem com o PU fino, né? Que é o primer mais fininho. Na verdade, não é que ele é mais fino, né? É uma demão que a gente faz mais suave, né? Sem encharcar muito. Então, só para cobrir mesmo, proteger e refazer o lixamento antes da pintura, né? Certo. Show de bola. Então, vamos espiar mais um pouquinho. Parabéns aí, está ficando top, hein? Obrigado. Olha lá, pessoal. Está saindo a Kombi Topo Gijo. Um detalhe aqui, pessoal. Nós temos o controle de lixamento. Então, aqui foi aplicado esse controle de lixamento. Então, a gente sabe que não lixou nada aqui. Onde precisar lixar, já tem essa marcação, que ele fica meio cinzinha, que é o Tracking Cloth da 3M e a gente consegue saber realmente aonde está. É muito bom esse daí. Ele ajuda também você a saber onde precisa lixar, né? Ele cagueta a superfície para você e também você tem o controle se de repente tocou o sinal, você precisou sair para ir para o banheiro, voltar e está aqui, você sabe onde parou o lixamento, beleza? E aí 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 Bom, o pessoal está aqui trabalhando com os carros já tudo no jeito e galera, é o seguinte, nós estamos aqui para atender o cliente do jeito que quiser, tanto essa Kombi que é no padrão mais original ou se quiser fazer customizada, o importante é fazer o seu sonho. Esse é o sonho desde zero quilômetro que a cliente quis e agora vai receber novamente, imagina, desde 1962, tirou zero e agora vai pegar o carro mais zero ainda do que era, show de bola, né? Não vejo a hora de finalizar esse projeto e se você está gostando dessa Kombi Topogigio, já deixa o like e pessoal, aguardo vocês no próximo, beleza? Valeu, trocar autos antigos e aguardo a Kombi na cabine de pintura italiana para finalizar esse carro aí, a parte da preparação e pintura, hein? Vamos ver, valeu, trocar autos antigos, valeu!